Hoje o vídeo é sobre limpeza, ou melhor, as 15 melhores dicas de limpeza que você não deve deixar de testar aí na sua casa. São dicas que eu uso normalmente aqui na minha casa, dicas que funcionam. Assinado por Rafa Oliveira, agora é só você botar em prática. Já pega o caderninho e já anota aí. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal Organize Sem Frescura. Já aproveita pra se inscrever se você ainda não é inscrito. Já compartilha esse vídeo com seus amigos, amigas, pois vai ajudar muito pra facilitar e deixar a vida mais prática. Bom, a primeira dica eu não posso deixar nunca de compartilhar com vocês, que é fazer um cronograma de limpeza. Gente, faz totalmente diferença você listar tudo o que você tem que fazer. Pode ser uma folhinha de papel, pode ser um celular, o que ficar mais fácil pra você. Por exemplo, só um exemplo, tá gente? Você pode reproduzir isso em qualquer ambiente. Na cozinha. Na cozinha tem o piso, tem a geladeira, tem armário, tem a bancada, fogão, forno, top. Não para, cozinha tem muitas coisas. E aí você vai fazer um cronograma. Por exemplo, na segunda eu vou limpar a cozinha, eu vou limpar o piso, eu vou limpar a superfície, eu vou limpar a geladeira. Aí você vai organizando e limpando aí qualquer ambiente com o tempo que você tem. Então depois que você coloca tudo no papel, fica mais fácil saber o que você tem que fazer. E se não der tempo pra fazer num dia, você pode fazer no outro. Basta dar aquele check, sabe? No final do dia com as suas tarefas concluídas. Gente, isso facilita muito a vida, não somente a sua, mas da pessoa que trabalha aí na sua casa. Faz muita diferença. Eu posso dizer pra você que essa é a dica top, 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 top. Uma dica que eu uso muito aqui pra limpar o piso do porcelanato, mas você pode limpar o piso de madeira, laminado, é muito simples. Eu não uso nenhum produto específico pra porcelanato ou específico pra laminado. Eu gosto do velho e simples detergente concentrado. Por que vocês perguntam muito, ai Rafa, mas pode ser detergente comum? Claro que pode. Eu gosto mais do concentrado porque sim, ele realmente é o mais concentrado, já diz o nome. E eu acho que você economiza mais o produto, porque apenas, sei lá, duas, três gotinhas, ele já rende muito mais do que um detergente comum. Então o que eu faço? Eu encho o balde, metade do balde, não precisa nem encher muito, você nem vai gastar muita água. Você vai colocar água morna, um pouquinho só, sabe assim, de detergente. Pode até colocar uma tampinha de álcool ou, se você quiser ainda deixar um perfume extra, você pode colocar a essência da sua preferida que você encontra em casas de essência. Essa mistura com água morna, detergente e álcool é perfeita pra fazer a limpeza, mas cuida. Não exagere na quantidade de produto porque pode deixar embaçado ao invés de brilhoso. Então manda ver aí no seu piso e depois comente aqui embaixo o que você achou do resultado. Eu já recebi várias perguntas, dúvidas na verdade, de como limpar o espelho, como limpar um tampo de vidro, um tampo de vidro preto ou, sei lá, vidro preto. Olhando parece que dá aquele trabalho, mas não. Tem um truquinho que é usando o limpador de vidros que você encontra no supermercado. Mas o truquinho é você passar esse produto na superfície com o pano levemente úmido. Essa é a grande sacada desse produto. Se você usar um pano seco e limpador de vidro, vai deixar embaçado. Não faça isso. Então, umedeça um pano que não solte fiapo, dá uma borrifadinha, passa lá na superfície. E por último, você pega uma folhinha de papel toalha ou um paninho seco que não solte fiapos e finaliza. Você vai ver o brilho que vai dar o seu espelho ou qualquer superfície de vidro. Então, essa é a melhor dica que eu posso passar pra ter superfícies brilhosas. Eu já dei várias sugestões de limpeza do box. Inclusive, tem um vídeo bem legal com algumas ideias que você pode reproduzir aí no seu box de uma forma fácil e eficiente. Até mesmo o box que tem manchinhas. Mas a melhor dica que eu posso compartilhar com vocês, que eu até usei faz pouco tempo, é uma esponjinha mágica. Aquela que você encontra, sei lá, no supermercado ou até em loja de construção, eu já vi. Você não precisa nem colocar produto. Você vai usar ela purinha mesmo. Vai passar ali na superfície do vidro do box. Você pode até, de repente, fazer uma limpeza antes e por último passar a esponjinha mágica. Sim, ela é muito mágica. Mas não para por aí, porque pra finalizar e dar aquele brilho no box, e melhor, protegê-los das manchinhas chatinhas. Sabe o que você vai usar? Lustra móveis. É isso aí. Quando você for comprar lá no supermercado, já dá uma olhadinha lá, lustra móvel, pra todas as superfícies. Você vai pegar um paninho bem levemente úmido e aí você vai passar por último. Lustra móvel vai passar, espalhar bem. De repente, dá até pra passar um paninho seco depois pra lustrar. Top, gente! E por falar em box do banheiro, tem um vídeo que eu gostei muito de fazer e eu faço pra aproveitar o pouco tempo que eu tenho, assim, de sobra. Sabe o que que é? É você limpar o box ou, sei lá, o azulejo do seu banheiro fazendo uma, sabe o que? Hidratação no seu cabelo. Sabe aquelas máscaras de 3 minutos que você coloca no seu cabelinho ali pra deixar ele hidratado? Eu uso muito e adoro. Então eu deixo 3 minutinhos. Enquanto a máscara age nos meus cabelos, eu já vou limpando o box. Pra quem quiser ver como que eu faço, tem um vídeo que eu gravei e mostro na prática pra vocês. Porque o tempo não pode ser desperdiçado, gente. Essa é uma dica top, inclusive várias seguidoras e seguidores já reproduziram nas suas casas e acabam marcando o Instagram do Organize Sem Frescura. Se você não segue o Instagram do Organize Sem Frescura, já segue lá que tem outras dicas que eu não posto aqui. Que é especialmente para o Instagram. Na verdade, essa dica eu já mostrei, acho que em uns 3 vídeos, porque realmente ela é top. Ela é a melhor dica mesmo. Pra você aproveitar o tempo, tudo é questão do tempo. É você colocar 7 sacolinhas ou 7 saquinhos plásticos no cesto do lixo, do banheiro. Um sobre o outro. Aí você só vai tirando e o outro já tá ali, bonitinho. Você não precisa nem ir lá na área de serviço pra você buscar e repor ali o cesto. Eu adoro essa dica. E você, me conta se você já fez aí o que você achou. Uma dica muito top e que também eu uso na minha casa e funciona super bem. Principalmente quando a gente não tem muito tempo e quer manter ali o vaso sanitário limpo. Sabe o que é? É você colocar um desinfetante, da sua preferência, atrás do vaso ou num cantinho do banheiro. Seria legal que você ficasse um pouquinho escondidinho, sabe? Mas se não tiver, deixa lá no cantinho. Porque é assim, você tá ali na correria, vai lá, usa o vaso, já passa um desinfetante. Dá até pra você passar ali com papel higiênico mesmo, molha um pouquinho ali, passa ali na tampa. É só isso. Você vai manter o seu vaso limpo e longe das bactérias. Pra quem acompanha aqui o canal, eu já dei várias dicas pra você fazer limpeza com produtos naturais e muito eficientes. Como vinagre branco de álcool, bicarbonato de sódio e limão. Tem uma playlist aqui, dá uma olhadinha, que tem limpeza com produtos naturais. Tem até misturinhas caseiras que eu já mostrei como que faz. Então dá uma olhadinha nessa playlist, porque tem várias ideias pra você limpar a casa de uma forma natural, de uma forma econômica e sem prejudicar a nossa pele, né? Porque são produtos naturais e baratinhos. Gente, eu acabei de apagar a listinha aqui do meu celular. Você vê como é melhor fazer listinha no papel, gente? Sério. E quer saber uma outra dica que eu acho, assim, maravilhosa e que vai animar as suas tarefas aí, vai passar mais rápido, fica mais divertido? Eu gosto de limpar ou organizar escutando música. Então coloca sua playlist pra tocar, porque fica mais divertido, fica tão mais prazeroso. E dizem, né, que quanto mais alta a música, mais limpa fica a casa. Gente, e até pra compartilhar, eu tenho uma playlist com as minhas músicas preferidas no Spotify, procura lá o Organize Sem Frescuras, Rafa Oliveira. E lá tem o meu gosto musical, né? Muito pessoal, mas se você quiser dar uma olhadinha nas músicas que eu escuto aqui pra me animar, fica à vontade. Tem uma dica, gente, que eu acho maravilhosa, que é fazer a limpeza do nosso amiguinho sofá. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço a limpeza do sofá. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu explico passo a passo. Mas pra finalizar a limpeza, depois que eu gosto de fazer ali a limpeza, que basicamente é uma aguinha morna, é sabão de coco líquido pra lavar roupa, um pouquinho de álcool. Então eu passo, escovo bem com uma escovinha mais macia, retiro ali com um paninho úmido. E pra finalizar, sabe o que eu gosto de passar? Eu coloco detergente concentrado, metade da tampinha. O concentrado porque ele tem um perfume a mais, e eu acho que deixa mais macio. Então o que eu faço? Misturo na água, aí eu pego a escovinha e passo em toda a superfície do sofá. Gente, a casa fica perfumada, o sofá fica perfuma dérrimo. E outra coisa, deixa o tecido super macio. Então é uma top dica que eu acho que já compartilhei mais de uma vez aqui nos vídeos. Bom, eu não poderia deixar de compartilhar também, sabe o que? Porque dois utensílios que eu uso muito aqui na minha casa, e fazem a diferença, porque eu ganho tempo, eu ganho praticidade. Quem adivinha aí? Primeiro, que é o aspirador vertical. Eu já até fiz um... Você vê que sempre tem coisas aqui no canal. Então é um aspirador vertical, porque eu não uso mais vassoura. Eu uso somente o aspirador vertical sem fio, então ele é prático. Eu já deixo num cantinho ali na cozinha, já aspiro ali. E pra fechar, pra fazer a limpeza, eu gosto muito do mope. Sabe aquele mope que gira, 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 gira? E você torce ali, sem precisar colocar a sua mão? Gente, eu acho maravilhoso esse produto, esse utensílio. Então ele tá na listinha dos meus favoritos, e também não poderia deixar de entrar aqui nesse vídeo, que são as melhores dicas de limpeza. Vale muito o investimento. Bom, e vocês perguntam muito também sobre limpeza de superfície, né? A minha cozinha, a superfície ali, é de granito preto. Gente, sabe o que eu uso só? Também. Pano levemente úmido, algumas gotinhas de detergente concentrado. Quando tá muito suja ou muito engordurada, eu substituo o detergente por duas, apenas duas borrifadinhas, num produto que é especialmente pra desengordurar cozinha. Então, duas borrifadinhas ali, passo um paninho ali na superfície, depois eu retiro com outro pano, e pronto, fica um brilho. Outra coisa também, puxando sobre produto de limpeza e melhores dicas, é você transferir aqueles produtos que você compra, embalagem comum de limpeza, você coloca dentro de um borrifador, que você encontra, sei lá, na floricultura, supermercado, baratíssimo. Você transfere ali o produto, e você, ao invés de você despejar o produto diretamente no pano ou na superfície, que você acaba desperdiçando o produto, às vezes coloca demais, aí fica embaçado. Borrifador, gente. Você dá três borrifadinhas ou duas borrifadinhas, já dá super conta do recado. Mas sempre com paninho úmido. Nunca passe um paninho seco, porque o pano seco embaça, não puxa, parece, sabe? Um pozinho. Isso serve pra tirar o pó dos móveis também. Eu sempre passo com um paninho levemente úmido. E essa dica é uma dica pra você aproveitar o seu tempo também, se organizar aí, eu acho que tá super aqui, nesse vídeo de melhores dicas de limpeza, é você não deixar acumular a limpeza. Porque vai te dar muito mais trabalho depois, você vai ficar muito mais cansada, dá preguiça, porque você vai ver que tá tudo muito virado ali. Então, o que eu posso compartilhar pra vocês que funciona muito? Limpa. Então, se você não tem tempo, limpa um pouquinho a cada dia, mas, assim, todos os dias. E aí você vai tendo esse controle, escrevendo no papel, ou, sei lá, no aplicativo, ou mesmo no seu celular. Então, eu tenho hoje, sei lá, meia hora pra fazer limpeza. Então, sabe o que você faz? Escolhe um cômodo. E nesse cômodo, você limpa em meia hora. Ou então, você pode montar de acordo com as suas necessidades. Você pode, sei lá, tirar pó em meia hora só das superfícies, ou só varrer, ou só passar pano. Tem um cronograma que eu até já compartilhei no blog. Eu vou deixar o link aqui pra você clicar e baixar. Que é muito legal esse cronograma, que você pode imprimir e pode pendurar lá na sua casa. É gratuito, tá, gente? E aí tem algumas sugestões de limpeza em 15 minutos, em 30 minutos, em uma hora, ou aquelas tarefas básicas diárias. Então, vale muito a pena você ver esse cronograma. Um presentinho pra vocês aí, pra vocês levarem pra vida e lembrarem sempre de mim. Agora eu vou dar uma dica da avó, e que salvou muito uma blusa do meu marido. Ele tinha, agora ele até doou, porque já faz um tempinho, uma blusa de fio que era azul e branca. E aí, o que que aconteceu? Eu coloquei pra lavar, e o azul transferiu a cor pro branco e ficou rosa. Pois é. A dica pra transferência de cor. Se acontecer isso, com alguma blusinha, acabou passando, enfim. Ou manchou um pouquinho na máquina. Só que assim, não pode demorar muito, tá, gente? Então você já tira essa roupa, aí você vai pegar uma panelona grande. Eu tenho até um balde de alumínio que eu uso só pra essa finalidade. Não que acontece isso com frequência, mas, né, já tem ali. Aí nessa panela, você vai encher apenas com água. Aí você vai deixar, você vai colocar a peça de roupa ali, vai deixar num fogo médio, e vai deixar ali uma meia hora, sem produto nenhum. Apenas água, gente. Faça, você vai ver a mágica. Eu super salvei essa blusa, que ele nem ficou sabendo. Depois ele acabou assistindo alguns vídeos que eu compartilhei, então, gente, fica super a dica. E a última dica, não vai ser eu que vou compartilhar, vai ser você. Sim, vai ser você. Então, a 15ª dica, você vai colocar ali nos comentários qual é a sua melhor dica de limpeza que você pode compartilhar pro mundo aqui nos comentários. Essa dica é dedicada a vocês, especialmente pra vocês, vocês que fazem parte desse canal. Então, eu quero saber a melhor dica de limpeza sua, porque eu quero testar aqui na minha casa, eu quero incluir. Adoro essas dicas práticas e que funcionam. Então, já coloca ali nos comentários qual é a sua melhor dica. E eu vejo você no próximo vídeo, tá? Fica ligadinho que agora, mais pro final do ano, eu vou fazer mais vídeos já. As melhores dicas de organização, melhores produtos. Então, acompanhe. Inscreva-se. Beijo no coração e até mais.